Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Que eu nem você cantar Oh, não tem jeito, não 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 Oh, não tem jeito Oh, não tem jeito, não 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 Chama, gente O mais gostoso é o tario e a energia positiva Obrigado por os seus presentes Obrigado, obrigado por Deus Eu não sei Não consigo entender Você mudou e eu não aceito É o livro, né, gente? Estou cansado de te explicar Oh, não tem jeito, não 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 Oh, não, não tem jeito, não Oh, não tem jeito, não Eu já vou te dar um processo Eu já vou te dar um processo Eu já vou te dar um processo Eu já vou te dar um texto Eu como tudo que me é Não me pode fazer o que quiser Sou mais festa que a ser meu coração Eu já vou te dar um texto Eu te amo desse jeito Eu te amo e não me deixo mal Me deixo mal, me deixo mal pelo amor Desculpa, mas eu não confio com meu coração Eu já tenho que te esquecer Pois não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor Você percebe, gente? Não me deixe de ir Agora que ela se separa O que acontecer Que não liga mais pra mim O girador não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância É amor, amor, amor É amor, amor, amor E hoje eu tenho certeza Eu sou só sou só Eu sou seu amor Eu sou seu Eu sou seu Eu só quero te lembrado De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas Das horas lindas que você ajudou A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história Que a nossa história não termina agora E essa vida é só no dia Vai acabar Quando a chuva vai Quanto tempo vai vir Abra a janela e veia Eu sou só Eu sou seu Eu sou seu Enfim, meu Deus E o meu amor É imensidão Aê, irmão, sangue bem Que beleza, né? É que um belo dia Esse dia chega Chega a chamar o meu É que somos amor É a boca que falou de alma E fala que acabou E o nosso prazer E o meu Deus E o meu Deus É a minha vida A perna Que não se promove Nós vamos te ver Mesmo que seja A perna Que não vai levar O meu Deus Pega a dar A nossa grimão de fogo Os sonhos A nossa irmã Ótimo, vale As mulheres, as mulheres As mulheres, as mulheres Vamo embora, vá com o circo Vamo embora, quero ver A minha vida A minha vida Cê tá chando o pé Eu sou meu amor, amor, pra quem falou de ano Falo que acabou, eu faço pra sempre Infelizmente não me enganou Apesar de não se promover, tudo é sorte e fé